Música Até o final de agosto, o projeto de lei que estabelece a expansão do sistema de cotas no ensino superior do Rio de Janeiro deve ser votado no plenário da Alerj. A confirmação foi feita durante a primeira audiência pública para discutir o assunto na UERJ. A subreitora de graduação da Universidade, Tânia Carvalho Neto, reforça o desejo de aperfeiçoamento do texto aprovação do projeto e responsabilização por parte do governo. Nós ampliamos, nós colocamos a comissão permanente de educação da Alerj como parceira para os relatórios bianuais e para o relatório final. Outro destaque que nós demos também é a questão do pagamento da bolsa em dia, a questão do material didático como a aluna, a Maíra acabou de falar. Isso é fundamental. Sem isso fica impossível que os alunos permaneçam. E o importante não é só o acesso, é o acesso com permanência. E isso nós não estamos abrindo mão e vamos reivindicar muito junto aos senhores deputados. Ao todo, 101 emendas foram incorporadas ao documento. No caminho para tornar as instituições cada vez mais inclusivas, o professor e integrante do Conselho Universitário, Lincoln Tavares Silva, acredita que não se trata somente de garantias do governo, e sim da capacidade de gerência da própria universidade, para que se possa aprimorar o que for decidido em lei. O fundamental é que a universidade que lida com essas pessoas todo dia, ela tem a possibilidade de realizar seus planejamentos para melhor atendê-las. Isso tudo passa por questões orçamentárias, mas que passa também pelo desenvolvimento de novas formas de produzir aprendizagem, de lidar com essas pessoas, de fazer assistência a essas pessoas, e principalmente, depois, também orientá-las do ponto de vista do seu perfil pós-universitário. Quer dizer, como a gente trabalha com pessoas que estão em formação inicial e com egressos, que podem, inclusive, voltar para a pós-graduação, que podem, inclusive, propor parcerias da universidade com o restante da vida social, por meio do trabalho, de empresas, de instituições públicas, é fundamental que esse trabalho não seja definido fora desse ambiente da universidade. O texto de junho do ano passado precisa ser aprovado ainda neste ano, já que em dezembro perde a validade. Entre as propostas de manutenção estão o quantitativo de bolsas e a autodeclaração. O representante da Associação dos Docentes da UERJ, professor Guilherme Abelha, pontua que a universidade pode ser considerada como uma das maiores políticas de inclusão social do Rio de Janeiro, e que acompanha de perto a igualdade do desempenho acadêmico dos cotistas em relação aos outros estudantes. A gente acha esse projeto de cotas uma coisa fundamental. Teve alguma resistência no início da própria universidade, precisamos dizer, mas é um processo que é vitorioso, bastante exitoso, que faz parte, hoje em dia, do próprio DNA da universidade. Então, é fundamental que ele seja mantido. Nós não temos, internamente, na nossa atividade docente, nós não temos nem conhecimento de que estudantes são cotistas e que estudantes não são cotistas. Nós achamos isso positivo, porque isso pode proteger as pessoas de algum grau de preconceito que elas possam sofrer. Então, a gente sabe que tem alunos ali de origens diferenciadas, e nós, em sala de aula, procuramos dar meios para eles todos possam cumprir as suas atividades acadêmicas com sucesso. Outras duas audiências, na UENF e na UESO, estão programadas pela Comissão de Educação para discutir sobre esta política de cotas. Mesmo após a reafirmação do sistema, os estudantes ainda encontram dificuldades e alegam, por exemplo, o valor da bolsa de R$ 500, que não acompanha os reajustes do salário mínimo e também o descaso com o bandejão. A representante do diretório acadêmico, Maíra Marinho, pede apoio na aprovação da proposta e julga que o projeto representa um avanço e pode garantir a presença efetiva em sala de aula. A gente acredita que precisa avançar no sentido da sociedade estudantil, né? A gente sabe que hoje a lei de cotas cumpre um papel histórico na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas, ao mesmo tempo, os estudantes que entram têm dificuldade de se manter, né? A bolsa muitas vezes atrasa devido a todos os processos que a gente vivenciou aí do governo do Estado. A questão da bolsa não conseguir dialogar com a demanda dos estudantes hoje numa cidade tão cara como o Rio de Janeiro. A questão do material dos cotistas que muitas vezes atrasa devido também à falta de repasse que é feita na universidade. Então, a gente entende que a lei precisa amparar e avançar na assistência dos estudantes da UERJ. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto